Olá pessoas, tudo bem? Eu vim aqui no partaz sozinho porque a Laís tá em casa com o Lorenzo, a Laura e a Larissa e eu vim aqui na Mil Uma Festas comprar algumas coisas pro aniversário da Laura que a Laís vai fazer uma festinha pra ela acho que quinta-feira no aniversário dela aí eu vou vim aqui, né, comprar as coisinhas aqui pra ela e vou mostrar pra vocês aí, beleza? Então já deixa o like aí, ó, se inscreva no canal e, como diz a Laís bora pro vídeo Música 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 Então gente, eu tô aqui na Mil Uma Festa já na área de balões a Laís pediu pra eu pegar balão verde verde, rosa, azul e amarelo, né? tipo candy aí eu achei isso aqui, ó só que eu vou pegar do pacote vou mostrar pra vocês aqui pacote grande tá vendo, número 9 já vem nas cores aí que ela pediu então os balões primeira primeira tarefa cumprida balões agora vamos achar procurar vela Música 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 Bom pessoal, já comprei ali as coisas na Mil Uma Festa não deu pra gravar muito lá porque tá muito cheio e a música muito alta entendeu? então não tinha como gravar porque empurrando o carrinho com a máquina e tava sem jeito, né? porque não tenho o costume igual a Laís tem, né? chegando lá a Laís vai mostrar pra vocês o que eu comprei, tá bom? pra nós de novo aí pessoas voltei lá no supermercado aqui no Luna que tem aqui no shopping comprei uma canjica uma amiduinha pra Laís fazer uma canjica pra gente ou ela me ensinar pra me fazer, né? pra ela dar leite pra amamentar e agora eu vou voltar lá dentro pra me comprar um presente pra Laura que é pro Paulo dar ela um presente meu e deu o Paulo pra gente dar ela só que eu não vou levar a câmera que eu não vou mostrar pra vocês não é que eu não quero mostrar pra vocês que tá muito cheio o shopping, cara aí eu fico sabe? eu não tenho muita intimidade também com a câmera mas assim que eu comprar eu vou mostro pra vocês, tá bom? eu já cheguei aqui em casa como falei com vocês que eu ia comprar o presente pra Laura que eu ia mostrar aqui tá aqui, ó eu comprei esse vestido aqui, ó na Rene espero que ela goste, né? eu achei bonito eu comprei esse vestido aqui no caso o vestido pra mim dá pra ela e essa é a blusinha que eu comprei pro Paulo dar ela que ela goste, né, cara? porque eu achei bonito demais vamos ver o que ela vai achar aí no dia que for entregar pra ela agora eu vou assumir o comando aqui desse vídeo o Andy começou aí, né, gente? como vocês viram ele foi na Milma Festas comprar algumas coisinhas aí pro aniversário da Laura hoje é dia 21 de abril aniversário da minha primogênita tá fazendo 11 anos como que passa rápido, né? e aí vocês já me conhecem, né, gente? sempre um bolinho tem que ter e esse ano eu até falei assim eu já virei o ano falando assim, ó esse ano não vai ter festa pra ninguém não vai ter bolo pra ninguém quem disse que eu aguento não fazer e aí já encomendei o bolo o Andy mostrou aí pra vocês, né as coisas que ele comprou vou mostrar aqui novamente também que eu não sei como que tá aí o que que ele mostrou mas eu pedi ele também pra passar também numa loja comprar um presente pra mim poder dar e comprar as coisas na Milma Festas porque eu tô assim, né pra sair com um bebê pequeno fica difícil então eu pedi ele pra fazer isso aí pra mim e aí resolvi fazer aqui na casa da minha mãe porque é melhor já tá perto aqui de todo mundo a Letícia mora aqui do lado da Lé já vai descer pra cá também por ser feriado hoje eu tô sozinha em casa porque o Aende tá trabalhando então corri pra cá né? porque aí fica melhor pra gente poder fazer aqui as coisinhas mais tarde eu vou buscar o Paulo e o sobrinho do Aende que tá lá na casa da minha sogra chamei minha sogra também pra vir mas não sei se ela vai descer com os meninos, né? e aí eu vou mostrando um pouco mais pra vocês aí tá? vou mostrar as coisas aqui então que o Aende comprou como eu falei com vocês gente, é bem simplesinho mesmo então eu comprei poucas coisas aqui na verdade como o Aende mostrou aí eu não sei se chegou a mostrar essas coisas pra vocês, né? mas eu vou mostrar aqui bem rapidinho marshmallow, né? aí ele pegou desse aqui que é de borboletinha pra ficar assim no tema da festa né? sorvetinho gente isso aqui me remete à infância né? desde quando eu era pequenininha ó já existia esse sorvetinho aqui de Maria Mole eu amo e aí peguei esse aqui também que é aquele marshmallow com chocolatezinho por cima a gente inclusive já invadiu aqui e já experimentou tanto aqui quanto o sorvetinho já tá aberto também que a Laura também pegou aqui pra experimentar aqui tem TNT né? se caso eu precisar eu tô achando que eu vou fazer um fundo aqui igual eu fiz no ano passado né? fazer um painel mais simplesinho mesmo aí aqui a velhinha de 11 anos esse daqui eu pedi ele pra trazer se caso eu tô pensando em colocar esse marshmallow aqui dentro dessa forminha só pra pôr na mesa mesmo pra encher um pouquinho os balões né? nas cores dois pacotinhos e é isso gente eu acho que é só isso aqui mesmo ah! ele trouxe o EVA pra mim que é pra fazer as borboletas e flor porque eu não a encontrei já pronto pra comprar então vou até mostrar pra vocês que a minha mãe e meu pai fizeram aqui e já tá tudo prontinho olha só gente que perfeição eles são craques né? essas borboletas foi o meu pai que fez algumas flores aqui foi minha mãe tipo essas foi minha mãe que fez essas aqui eu acho que foi meu pai aí ó como eu não achei já elas cortadinhas eu falei assim eu tenho um pai artista né? então vou pedir ele pra fazer pra mim aí acabou que minha mãe também engrenou nessa arte aí e fez também ó várias flores de vários tamanhos modelos e aí que eu tô pensando de colar ali em cima do TNT aqui no fundo né? aí como eu já tinha mandado as coisas pra cá eles já adiantaram aqui já fizeram os moldezinhos aqui já cortou tudo pra mim a Leia daqui a pouco tá descendo e aí a gente vai ajeitar aqui as coisinhas direitinho olha só quem tá fazendo 11 anos oi gente tá animada? tô gente tô 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 ficando mais velha mas tô animada você gosta de fazer aniversário? gosta né? um pouco sim um pouco não por que não? o que eu não gosto é porque eu fico mais velha e o que eu gosto fica mais velha e eu gosto de comemorar de comemorar né? e aí conta pro pessoal aqui o que que você pensou assim de tema pra esse ano? é ano passado né gente eu fiquei em dúvida de tipo assim de como foi mesmo? eu nem lembro sereia né? foi sereia? fundo do mar fundo do mar é eu fiquei indecisa fundo do mar e borboleta mas eu acabei escolhendo fundo do mar aí esse ano eu acabei partiu pra borboleta é acabei escolhendo borboleta eu acho tão delicado é aí o bolo a gente encomendou com as borboletinhas lindo inclusive a moça já mandou aqui pra mim ficou lindo já ficou pronto mas eu vou buscar mais tarde ficou praticamente igual o da foto que a gente mandou pra ela foi e e aí as outras coisas como eu não encontrei nada no tema a gente vai improvisar aqui algumas coisinhas né? trouxe florzinha lá de casa alguns vasinhos que eu vou ver o que que dá pra fazer você mostrou também pras meninas que meu avô fez as borboletas de veá mostrei mostrei eu também fiquei eu também ajudaria gente eu minha avó ajudou isso a cortar colar né? os violins eu também desenhei uma borboleta não uma flor lá cortei cortei ai gente eu gosto de fazer essas coisinhas gente trouxe algumas coisas lá de casa tipo essa gaiolinha que a Denise me presenteou com as florzinhas aqui que eu vou ver direitinho como que eu vou fazer ai eu trouxe esses potinhos aqui também só pra mim ver sabe? se dá pra mim aproveitar aqui bombonier trouxe até esse jarro aqui mas eu não vou usar ele assim grandão não acho que eu vou tirar as flores se caso eu for usar não sei se vai dar também né? porque elas são compridas tem que dobrar bastante pra colocar aqui vamos ver o que vai ser possível de fazer eu tenho que correr contra o tempo aqui porque a Larissa ficou horas no peito e eu acabei me perdendo aqui a lot of bad things and never did I give in just cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am I have never found home till you entered my door and from that moment I knew that a home is whatever you choose that's the thing about you the best thing I did and I want you to know was letting you in from that moment I knew that you were all I missed baby it just one kiss guys guys like it's lot of tried to make an arc here I think it was good I did it was in the race my mother helped me to jump the ball but in this part I didn't film because the camera gave me full so I had to close it to continue recording but my mother helped me to the ball and all I put colocando aqui, porque essa parte, quem sabe fazer eu, né, do arco aqui, ó. Assim, não é lá grandes coisas não, mas eu que consigo fazer. Aí, gente, o TNT acabou que eu peguei quatro metros, mas pra cobrir essa parte toda, acabou que ainda ficou meio transparente. Só que agora eu vou colar aqui, né, aquelas borboletas, as flores que eu tinha mostrado pra vocês. Acho que vai ficar legal aqui e vou usar essa mesa mesmo. Só não sei se vai ter coisa suficiente pra encher ela aí. Tchau, tchau, tchau. 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 O que eu fiz, e eu queria que você conhecê-lo Foi deixando você in, desde o momento que eu sabia Que você era o que eu fiz Baby, it took just one kiss Cause aqui em suas mãos, eu posso finalmente let go Olha só, gente, então ficou pronto aqui, né Ficou, tô falando assim que as meninas, tá parecendo mais um tema jardim do que borboleta, né Mas ficou legal, ó, aí colocou o arco ali, né As flores e borboletas espalham aí aqui nesse painel no fundo Aí aqui na mesa, gente, essa menina que faz os bolos, ela arrasa Tinha que ser Laís também, né Nossa, é lindo os bolos dela, olha E além de bonito, é gostoso, viu Aí a gente pediu assim, desse jeitinho E ela fez certinho Do jeito que a gente pediu, a gente pegou uma foto na internet E ela fez certinho, olha que lindo Aí aqui a gente colocou esses sorvetinhos, Maria Molha aqui Colocou florzinha, os marshmallows aqui, ó E aí a gente foi espalhando aqui na mesa E não fiz docinho, gente, beijinho, brigadeiro, essas coisas não Só comprei mesmo sorvetinho, marshmallows E aí, Laurinha, gostou da ornamentação? Amei É tá aqui, olhando os negócios, põe uma coisa, tira outra E olha quem chegou Oi, gente Já tava aqui nos bastidores, olhando Já tava aqui comendo Provando os marshmallows Vocês já viram, né? Gente, olha o tamanho da barriga da Letícia Dá até uma saudade Já tá com saudade? É, a gente já tá com saudade Mas dá saudade depois que some tudo, né? A gente sente falta Nossa, mas dá mesmo E eu tô achando que tá passando tão rápido, né? É, mas passa mesmo Gente, eu podia descobrir, a gente tá com seis meses É porque é tudo muito corrido, né? A gente vai correndo atrás das coisas, nem se vir, isso é casa Parece que o do Bernardo passou mais devagar Acho que também que na época eu ficava mais de boa em casa, né? Minha casa era menor também, querininha, então rapidinho, uma baçosa, eu ficava lá mais quietinha Hoje a gente trabalha em casa, né? Então é mais corrido Pois é, eu também achei que a minha gestação passou muito rápido Nossa, porque eu sempre tinha a sensação que a dos outros passava rápido e a minha passava devagar Dessa vez eu tô achando a minha passando rápido e a sua também passou muito rápido Passou, não passou, né? Tava falando que o outro dia não tava fazendo chá da Larissa, agora a Larissa já tá aqui Daqui a pouco os meninos tá tudo correndo aí, a Larissa, a Benício Tão de neta, hein, pra fazer nada Nossa, minha mãe que é dez, Ui, tá faltando ainda Nossa, não sei de quem vai sair mais, gente Ali, ó, ali, ó É o que não é, não vai sair mais É dela É o que não é Vai ser o próximo, vai ser Você é que não cuida ele não, viu, Larissa? Pra você ver Nossa, Deus, não, aqui já tá encerrado Encerrou, fechou Olha a aura Hum Já mandei uma mensagem hoje, mas né, tem que ser ouvido e a voz também E fez um videozinho também lá no Instagram, que ficou lindo É, não, você viu o videozinho que eu achei dela, pequenininha lá em casa, aí com uma, né, no bala Pois é, não ficou lindo É a aura amar, tá ficando aqui, bala Amar, não sei, bala Eu achei que era outra foto também de você comer biscoito Ela foi gostada de comer biscoito Sentado no vaso fazendo dois Só quando eu postei com o senhor, ela já foi e pronto Tem a fotinha lá também, achava um abrazinho, era só ali pro vaso fazer cocô, que ela não pedia o... Biscoito A Letícia, às vezes, ficava com ela, né, que eu trabalhava fora, ela ficava com minha mãe Às vezes minha mãe precisava de resolver alguma coisa, aí deixava com a Letícia Foi Aí ela pedia a Letícia biscoito e ia pro vaso Eu achei tão bonitinha, eu tirei até a foto, aí tem a foto até hoje, lá em casa Na próxima foto, hein, não Aqui, Lau, que os presentes trouxeram, repara muito, tem esse bote Hum, não repara, não Ficou muito carinho, viu? Então, pode ser vai gostar O que que é? Um tênis, gente, olha que tênis Nossa, que lindo Gostou mesmo? Aham Ai, que bom A gente fica com medo não grata, né? É ruim, né? Com o peito, meu gosto Ainda mais nessas fases exigentes E repente, salto alto Nó, lindo mesmo Já vou experimentar Aí a Letícia tá assim, qual que é o número dela? É o 36 É o meu número? Tô até pra experimentar Bom que vai servir em mim também É, eu acho que a Laís vai gostar com esse vídeo É, uai Já tá me apanhando no tamanho do pé, que é isso? É Já vai experimentar Já, sem meia, minha Sem meia, minha Osmenta que faz a festa lá fora Olha, olha lá Parece confortável, né? Ele é muito Ele é Eu experimento Nossa, muito lindo, viu? O carro vai pra me ver como que é o meu número Nossa, já tem um apanhando ali Lá vai o Claudio lá, socorro Eu achei criança Nossa, né? Bonequinha Já parece que é a briga de boneco Nossa, ela tem um tanto ali Que não deixa ninguém mexer Mas não quer nem saber de brincar Vai guardar até não sei quando Meu irmão chegou aqui Chegou não, já tava aqui, né? E agora ele vai dar o presente A Laura Olha aí, Laura Podia deixar de vir, não, né? Não lembra assim Obrigada Dei lá de Divinópolis, hein? A Laura A Laura tá muito importante Muito importante É, você é muito importante, hein? Nossa, que lindo Do Snoopy Eu tava precisando mesmo De pijama de frio Porque eu tinha muito pijama de calor Mas de frio E agora chegou o frio, né, Laura? Gente, arrumei as pressas aqui, ó Porque tá numa correria E tô tão feliz Que minhas roupas já estão voltando A servir em mim Gente, como é bom, né? Ainda tem uma barriguinha aqui Porque demora voltar, né? Mas, gente, já tá ótimo Só das calças tá entrando E aí, gente, foi muita correria agora Tive que fazer os treinos ali correndo Pra ajeitar a mesa ali do bolo, né? E pra... Porque a Letícia já tinha chegado Mas o Cláudio, os meninos A Leia já tava aí com os meninos também Meu irmão também já tava chegando Então eu tive que ajeitar correndo ali Agora minha sogra chegou Mas o Paulo e o Arthur E o Ainda saiu do serviço Daqui a pouco ele tá aí Aí eu vou mostrar pra vocês aí Mais um pouquinho Nem mostra ainda o que a gente vai servir, né? Mas é salgadinho Minha mãe quis fazer um caldo de feijão também Porque a gente aqui ama um caldinho, né? Tirei a câmera aqui Porque eu não gosto muito de ficar conversando assim Mostrando no espelho Eu gosto de conversar aqui, ó Cara a cara Então, como eu tava falando com vocês Eu encomendei salgadinho, né? Coxinha, maravilha, kibe E minha mãe também fez um caldinho Falei, mãe, caldinho Porque esse frio é ótimo, né? Eu sempre fazia caldo nos aniversários da Laura Era caldo de feijão De mandioca, canjica Só que aí a Laura, de uns tempos pra cá Que ela tá maiorzinha, já tá entendendo Ela falou, mãe, sempre nos meus aniversários é caldo Faz salgadinho Aí agora sempre tô fazendo salgadinho Mas eu acrescento caldo Porque a gente ama um caldinho Aí minha mãe fez caldo de feijão Tem um salgadinho E refri Vai ser assim, bem simplesinho mesmo Igual eu falei com vocês Toda hora eu falo que é bem simples Porque sempre a gente explica que, gente É simples, é só pra não passar em branco Mas aí a gente sempre vê os comentários A gente cobra, né? Faltou isso, faltou aquilo Tá bom, gente Faltou, mas não faltou, né? A gente fez assim, nas condições Da forma que deu pra gente fazer Tá? E graças a Deus a Laurinha tá muito feliz É... criança, né, gente? Ainda é 11 anos Mas é uma criança É meu bebê Minha primogênita Então assim, eles sempre ficam satisfeitos Nem que seja Eu tenho certeza que eu fizesse um bolinho pra ela Ela ia ficar satisfeita igual Nem mostrei a Larissa pra vocês Porque foi pura correria mesmo E ela tá lá no carrinho na sala dormindo Daqui a pouquinho eu mostro aí Vamos estar aqui Tá que mexe no fogão Oi, gente, tô aqui, ó Caldinho de feijão Canjica E nós... Eu falei que nós ia fazer só salgadinho Mas a gente não aguenta, né, mãe? A gente chama um caldo Ai, tem que ter um caldo Aqui tá frio já, gente Ó, caldinho de feijão da Dona Cláudia Não é por nada não, viu? Eu acho que eu falei isso Não sei se a Anpassa teve caldo de feijão Acho que eu falei a mesma coisa É o melhor, gente Ainda ela tinha feito uma canjica Já tá esquentando ela também Pra gente comer E olha ele aí, gente Não, dá um oi aqui Sem vergonha Olha o Paulo lá, ó Gente, a minha sogra Que tá arrumando ali naquela pia, gente Me fala Tá lavando vazio Olha essa panela, mãe Tá aqui a areia panela, gente Que vergonha Ela chegou aqui Tá lavando as panelas pra nós Ô, meu Deus Tá gostoso aí, filho? Tá Aqui seu pai mandou te entregar um negócio Pra você entregar a Laura Minha mãe tá querendo dar o presente dela já Tem que te empalando Laura, você não repara não A vovó não embrulhou Só colocou aqui dentro Dá, dá Olha, você vê E a caixinha cheia de coraçãozinho, né, gente? Por aí você sabe como é que é meu amor por ela Isso aqui é uma bicona Minha companheira Do dia a dia Fica sempre com a amiga aqui, gente E eu amo quando ela vem pra cá E aí nós duas aqui riram Nós duas brincam Nós duas assistem as coisas Assiste as coisas Joga jogo Agora nós achamos ali na televisão Um programa ali que a gente responde Perguntas da Bíblia, né, Laura? E aí a gente sempre responde E ela tá esperta Ela acerta tudo Mas é que eu quero desejar ela um feliz aniversário Chegar as bênçãos do Senhor, né? Porque é um bebido especial pra nós aqui, né? Vai chorar a Laura Minha primeira neta Primeira neta Minha primogênita primeira neta Pra que abriu caminho pros outros, né? Agora são o que? Sete? Oito? Sete? Sete Oito que é com o Benício, né? Ah, com o Benício é oito Já é oito Você não repara não, dá? Vamos ver que tô carinho, hein? Vamos ver Nossa copa até junto aí, ó E aqui tem uma plateiazinha, ó Olha Já vou falar uma coisa Chegando um frio, hein? Olha Nossa, e essa aí é boa, hein? Que bonitinha, gente Olha aqui Ela é toda Peludinha Olha Nossa, ela é toda peluda Por dentro e por fora O frio que vier aqui Você não vai ficar na mão, não Olha Olha Nossa E eu comprei Ela tá fazendo onze Eu comprei doze anos Mas se ficar pequena Devar aí, troca Olha É, porque a Laura é grandona, viu? Muito quentinha, viu? Linda, né? Uhum Muito lindinha Obrigada, amor Por nada, querida É um prazer te dar essa blusa Paulo quer entregar o dele também Agora é a parte melhor De ganhar os presentes Gente, eu não ganho a presença Quem não gosta? Obrigada A cara dele fica todinha Até parece que é tímido assim, né? Ai, que lindinha a blusinha Que linda Com babadinho Que linda Obrigada, Paulo Os dois é como se fossem irmãos, né? Cresceu junto praticamente Três anos Eles tinham três E a Laura três também A mesma idade Quando a gente Quando eu comecei a namorar com a Ender Linda a blusinha O que você achou dos presentes? Porque tá aqui só observando Gente, olha a boca desse menino Rosada Pareceu que até passou batom De tão rosada Que é natural Nossa, mas você é lindo demais Hum Olha onde que tá esse bagunceirinho Tá que brinca com o Arthur aí? Ó, você vê Agora achou um pra empurrar ele Pronto, acabou Acabou agora Agora é a vez da mamãe Dá pra filhota, né? Um presente Deus abençoe Olha Muitos anos de vida Saúde Obrigada Você sempre Continua sempre sendo assim Essa menina doce e meiga Faz tudo pra mim Ô gente A Laura A gente sempre pergunta antes, né? O que você quer Que lhe ganha de presente? O que você tá precisando? Assim, né? O que você tá precisando As outras pessoas perguntam Mas a Laura Ela se vai Não sei É porque ela tem Tem praticamente tudo Então fica até difícil Aí Uma coisa que ela queria muito Eu fui lá e correi Acabou com minha mãe Que lembrou disso Gente, que eu nem tava lembrado disso Que é uma melissa, gente Eu adoro melissa Olha Um cheirinho bom, né? Cheirinho de cleite Mostra lá Eu amo o cheirinho, né? Olha, gente Essa rasteirinha, gente Que linda Olha, que linda Que linda Olha Peraí, deixa eu focar Aí Olha, que linda, gente Olha O solo dela tem brilho Que bonito O outro lado Ah, não É só um detalhe Mas parece, né? E E Ah, bem E com cimenta docinha Que lindo Olha que linda Já cabe o celular direitinho Delicada, gente Ah, certo Que eu já experimente Aí todos experimentam Olha Que linda Não? Olha, lindo Top Obrigada Gostou? Gostei muito Olha quem acordou Só pra mamar Na verdade Já acordou Tem tempo E tava mamando Né, meu amor? Ei E aí E aí a mãe fica aqui Né, gente Recuada No Na sala Dando de mamar Opa, vai espirrar? Acha que ela ia espirrar? O povo Ele tá aqui Tirar as fotos E olha E olha quem que chegou Nós Antes tarde do que nunca Hoje é hora de domingo Os ônibus É a garra E eu vim com o carro pra cá Ele ficou sem carro Tadinho Não, ele ficou sem carro Ficava com o Lourenço Com a Larissa Tem que arrumar mais um carro A moto É, a moto Né É, arruma a moto Aí fica melhor Aí não tem esse problema É a outra aqui Trocou de roupa Trocou de roupa Mas já tá querendo tirar aqui Não quer ficar de blusa de frio, não São de fotos encerrada Vamos cantar parabéns Depois de muito sorriso, né? A velhinha Eu acho que não cheguei a mostrar a vela, não, gente É uma É Rosé Gold Que eu ainda compro Foca Belezura Olha só É Rosé Gold Aí vamos colocar aqui Aonde? Acho que eu vou pôr o Laura pra trás E pôr ela aqui na frente, né? É melhor, né? Só pra tirar a foto Aonde? Aqui? Só pra tirar a foto É, peraí Deixa eu pôr aqui o 11 Deixa eu pôr aqui Tá errado? Ah, é isso mesmo Aqui o topo? Pode? É, peraí Deixa eu mais alto pra aparecer Aí, acho que tá bom Você vai conseguir soprar? Vou, tchau E bala E... 11 anos 11 anos Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Laura, 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 Laura Achei que ia nem soprar a vela, não Não é ainda os 15 anos 11, 11 Eu substituí Toda festa de 15 anos é essa música Toda festa, nossa Aí vou substituir Agora é de 11 anos 11 anos faz agora Agora tem que pegar os docinhos As coisas As crianças já queriam pegar O Jatão é pegando Aqui, o Bernardo é o primeiro É isso, hein? É isso Olha o outro O Niko pôs na mão em todos Pra pegar um Ah, não, Niko Pode pegar, gente Não seja modéstia Pode pegar os que estão grudados Um no outro É um policiante É legal Sai correndo É briga os dois Nem competir, viu, gente É tudo sustinho Não, é tudo Maria Mole Maria Mole Só muda o formato Muda o formato Nossa, Maria Mole É da nossa infância, né Nossa, delícia, né O que você está querendo? Ih, o dever me chama Acabei de chegar Vou dar um presente pra Laura Aqui, Laura Toma o seu presente Um abraço Aqui, eu queria falar, gente Que tem muitas pessoas Que falam Então eu não gosto dela Tem muitas pessoas Que falam Por quê? Não vê eu no vídeo Conversando, abraçando Sorrindo Não vê foto dela No meu feed Então só por isso Vocês acham Que eu não gosto dela Mas eu quero falar Com você Laura Eu gosto muito de você Eu te considero bastante Não é de sangue Mas eu te considero Uma filha de coração Não é só por quê A gente não aparece no vídeo Se abraçando Se beijando Eu tenho foto No meu feed Porque eu não gosto de você, tá? Viu? Essas pessoas que ficam falando Maldosas aí Tira o mal do coração, gente Beijo Tem tudo que precisa ser postado Não é? Nem tudo Olha que lindo Olha Olha que lindo Estilo Cecília Nossa, que lindo Nossa, que lindo Eu pensei Eu pensei A cara da Laura A cara da Laura Muito legal Nada Ficou lindo, hein? E ele que escolheu Foi eu Gente, diante dos presentes Então a gente vai cortar o bolo Os pedaços ficarem bem bonitos Primeiro a gente corta assim Esse não, ele é muito pequeno A gente faz assim E aí tira um pedaço A gente vai aprender A cortar esses bolo É desse jeito Que bonitinho Espera aí Cecília Eu vou comprar meu primeiro pedaço Humida ativa, hein? Isso do Laura Meu primeiro pedaço Vai para minha mãe Aí Tá, amor O segundo é pra mim, né? O segundo é pra mim, gente O terceiro é pra mim, né? O terceiro é pra mim O terceiro é pra mim O terceiro é pra mim Ai meu Deus, assim Vai para o Bernardo, eu vou deixar para o cara Não Quatro? Quatro pedaços Quatro pedaços é assim Olha a Lorenza Olha a Lorenza Lorenza E olha o que estamos Fazendo aqui A Letícia está ali treinando Não quero mais soltar É gostosinho, né? Nossa, demais E ela fica quietinha Gente, olha para você ver De chupetinha, a Larissa pegou chupeta O Lorenzo não pegou E ela já pegou E aí gente, colocamos aqui Os presentes Que a Lauritia ganhou, né? Para a gente mostrar para vocês agora direitinho Que foi mostrando aí Quando o povo foi entregando, né Laura? Ai gente, amei tudo Depois você experimenta E vê se deu certo Não no vídeo aqui, depois você experimenta aí Gente, eu vou mostrar o meu O meu é daqui, ó É esse daí? É Nike É Nike Só que não, né? Vamos lá Será que não? Vou começar, ó Essa aqui é uma Melissa, gente Olha que linda Minha mãe me deu Essa telinha, olha que linda Gostou? Muito linda Já vou ficar emprestada Muito linda E vem junto com essa bolsinha, né? Aham E o cheirinho que dá, gente Cheirinho de chiclete Que nunca sobe Nunca sai, né? Engraçado mesmo Vamos lá Esse tênis aqui que minha inteligência me deu Muito linda, gente Olha, eu tô doido pra estreia Olha que lindo Eu também Eu também Deixa eu ir pra mostrar Olha o Faustão Faustinho Silva Eu gosto também que ele tem um salto alto É Esse aqui, gente Essa é rasteirinha? Deixa eu ver É, uma sandalinha, né? Rasteirinha com sandalinha Ah, não tô falando aqui, não Mas foi meu pai que me deu, gente Olha que lindinha Linda também, ó Esse vestido aqui, né? O ainda que me deu Olha que lindo Lindo, lindo Eu amo o vestido, gente Não vou guardar roupa Acho que o Brasil não tem vestido Lindo 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 Essa blusa de frio que minha avô Vó deu Que tá até ali na plateia assistindo Hum Com pelos de carneiro Agora tá chegando frio, né? Tá chegando frio Aham Então Fica quentinha Aquecida Essa jaqueta, olha que linda, gente Minha madrasta aqui me deu, ó Personalizada Linda, gente Amamos, né? A Letícia amou também, né, Letícia? Linda, não Personalizada É, a gente nunca viu assim Lugar que faz, né? Linda mesmo Escrita hashtag Laura Que esses desenhos Muito linda Que dá pra E ela é 16 anos Eu coloquei aqui Nimi Serviu Nimi Serviu Nimi Então, ó Na minha mão Da minha mãe Então, ó Serviu Nimi, Laura Então você vai usar por muito tempo E depois, se não servir mais Ela pode até guardar Bem modelo É Nó linda, linda Acho ó Até eu dá Hum, até eu dá Nó linda Vamos lá continuar então A Essa blusinha aqui Foi o Paulo que me deu, né, gente? Olha que bonitinha Amarelinha Lindinha também Acho que você tem uma off, então Eu tenho uma dessa Uma off white Uma dessa aqui é off white Ou branco Eu nem sei falar isso Off white Off white Off white Off white A gente tá aqui por trás Aqui nos dois anos Off white Off white Off white Off white É Não sei falar muito bem essa palavra Esse é meu ano E aquele ali Esse aqui foi um pijaminha que meu tijão Vitor me deu Eu tava precisando também pijaminha de frio Porque eu tava tendo mais Ai, deixa eu desistir Eu tava tendo, eu tinha muito pijama de calor E o de frio tinha tudo perdido em mim Eu tinha, eu e minha mãe tinham tipo mãe filha Um igualzinho Só que aí também perdeu em mim Perdeu na minha mãe Pega a calça dele aqui Ai, a calça Ó, lindo lindo Como que chama isso daqui? Snoop Dogg Olha que bonitinho Lindo E mais uma vez o João tá trabalhando É, isso que eu ia falar, esqueci É Meu pai mais uma vez trabalhando, tadinha É, dia sim dia não Então Caiu no dia tem que ir, tadinha Gente, eu amei todos os presentes E é isso, ó E nós colocamos as sacolinhas aqui atrás só pra encher, tá gente? Que as sacolinhas foi as que veio aqui os presentes Muito obrigada, João E essa blusa aqui, Laura, é eu e o João É, os dois, sempre é os dois A gente sempre representa um só, os dois ali, né? Muito obrigada, João Muito obrigada, Tia Letícia e os demais, né gente? Que eu já agradeci os lá porque eles não estão aqui, né? E nós já vamos aproveitar e encerrar por aqui, gente Espero que vocês tenham gostado, né? De mais um vídeo Um super beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau